De verdade, de coração, você sente aqui no peito uma vontade de crescer? Fala pra mim, fala pra mim, você sente uma vontade de crescer muito grande? De crescer como pessoa? De crescer como pai? De crescer como mãe? De crescer como pessoa da comunidade? De crescer como amigo? De crescer como ser humano? Você tem vontade de crescer como filho, como filha? Você tem vontade de crescer como profissional? De evoluir na vida? De coração, responde pra mim. Responde pra você, você não precisa falar pra mim, mas responde pra você. Você tem vontade de coração, com força, de crescer na vida? Tem. Eu tenho certeza que a grande maioria, 99,9% das pessoas, vão responder que sim pra mim. Nós trabalhamos com pessoas há 25 anos, eu dentro de Jean-Rosé, meus pais há muito mais que isso, eu não vou falar o tempo, porque senão eles vão achar que eles são velhos, e eles não são, eles são extremamente jovens. A velhice tá na nossa cabeça, né? Meu pai sempre fala. Você tem essa vontade ardente no seu coração de crescer? Pois é, muita gente vai dizer que sim. Mas sabe de uma coisa? Deixa eu falar uma coisa bem séria aqui pra você, ó. Sabe o que é? Crescer dói. Crescer dói. Crescer dói em todos os sentidos. Todos. Biologicamente crescer dói. A criança, quando ela tá crescendo, os ossos dela estão crescendo, e ela às vezes acorda, você que é mãe e pai, você vai saber o que eu tô te falando, a criança acorda com dores, porque são os ossos crescendo e ela tem dor. Por quê? Crescer dói. Na sua vida não é diferente. Você como pai, pra você crescer como pai, dói, porque muitas vezes você tem que dizer não pro seu filho, você diz não pra ele, pra um bem maior, com dor no coração, porque você quer dizer sim. Você que é pai sabe o que eu tô falando. Quando você é filho, você entende isso também. Crescer dói. Como profissional, é a mesma coisa. Não é diferente. Crescer dói. Porque quando você sai do teu comodismo, da tua zona de conforto, daquilo que é fácil, daquilo que é simples e vai pro desafio, você vai pro desconhecido, pra algo que é incerto, pra incerteza ou pro que você não domina, dói. Mas a questão é, não é apenas a dor, a questão é, vale a pena? Vale a pena a dor do desconhecido, do desafio, de você pagar o preço de sair na rua, na chuva, no sol, no calor, no frio? Vale a pena? Vale a pena você sacrificar o comodismo, o conforto, chegar em casa à noite, em vez de apresentar uma reunião, ficar em casa no sofá? Vale a pena você pagar esse preço? Vale a pena essa dor? Essa é a questão que você tem que responder. Vale a pena? Essa dor vale a pena? Agora, por outro lado, tem pessoas que não querem. Tem pessoas que não querem sentir essa dor, e elas ficam no comodismo, elas ficam na zona de conforto, elas não querem o desafio, elas não querem o incerto, elas não querem o desconhecido, elas não querem essa dor, e realmente não dói. Mas, eu diria que essas pessoas, que talvez se acovardam diante disso, e tá tudo bem, elas não têm essa dor agora, mas eu digo pra você que não vale a pena, porque a dor que você vai ter lá na frente é muito maior, você entende? Porque lá na frente, talvez daqui a alguns anos, porque o tempo ele vai passar e o tempo não volta. O relógio só anda pra frente, não anda pra trás, o tempo não vai voltar na sua vida, você entende? Ou você tem uma dor agora, ou você tem uma dor lá na frente, você que vai escolher qual a dor que você vai querer ter. Lá na frente, essas pessoas que não querem desafio desconhecido, sair e pagar o preço, que não querem ser desafiados, lá na frente, essas pessoas vão ter uma dor muito grande chamada remorso, chamada arrependimento, porque o tempo não vai voltar atrás, e o que eu mais vejo na vida são pessoas arrependidas de não ter feito mais quando eram mais jovens, ou quando receberam uma oportunidade como essa que eu acabei de mostrar pra você, e que você tem nas mãos pra mostrar pras pessoas. Essa dor do remorso, aí você que decide se você quer a dor do desafio, porque crescer dói, você quer a dor do crescimento, ou você quer a dor do remorso lá na frente? Aí tem pessoas que chegam às vezes e falam, mas Thiago, eu tenho medo. Thiago, eu tenho medo de fazer, eu tenho medo de apresentar, eu tenho medo de mostrar o meu produto, eu tenho medo de apresentar o plano, eu tenho medo de sair, eu tenho medo de convidar as pessoas. Sabe o que você vai ter? Dor de remorso. Entenda o seguinte, meu amigo, minha amiga, todo mundo tem medo, eu tenho medo, você tem medo, os meus pais têm medo, a minha irmã tem medo, todas as pessoas do mundo têm medo. A questão não é ter medo, é o que você vai fazer com ele. O medo é instintivo, o medo te protege, o medo é bom. Ter coragem não é ausência de medo. Entenda o seguinte, ter coragem não é ausência de medo. A minha mãe sempre fala, você está com medo? Coloca a fralda, coloca a calça marrom e vai. Faça mesmo com o medo, porque senão você vai chegar lá na frente com a dor do remorso, e aí você que escolhe se você vai ter a dor do remorso, se você vai se acovardar diante do medo, ou você vai simplesmente bater no peito e vai falar, chega! Chega dessa vida medíocre, chega! Chega de não ter dinheiro para fazer as coisas, chega de não poder viajar, chega de não poder oferecer as coisas para a minha família, chega! Sabe quantas vezes você talvez fez isso? Olha que exercício para você fazer, talvez nesse momento, gritar bem alto, chega! 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 Ah não, Tiago, eu vou gritar alto e as pessoas vão ouvir o que elas vão falar. Dane-se o que as pessoas vão pensar, você entende? Me perdoe o palavreado até, mas dane-se o que as pessoas vão pensar, grite bem alto, chega! Eu não quero mais essa vida, e tenha a dor do crescimento, sabe por quê, meu amigo? Crescer dói. Exatamente, crescer dói, mas eu convite a reflexão que eu quero que você faça agora, é se você quer a dor do crescimento hoje, ou se você quer a dor do arrependimento, do remorso, lá na frente, você entende que está nas suas mãos essa decisão, não está nas minhas, porque o tempo vai passar, o tempo ele vai passar, queira você ou não, dois anos vão passar, cinco anos vão passar, dez anos vão passar, e talvez, essa dor do remorso, vai chegar na sua vida. Você que escolhe, se acovardar diante do medo, e ser mais um na multidão, ou pagar o preço hoje, da dor, do crescimento, por quê? Crescer dói, meu amigo, crescer dói de verdade. hoje nós, nós pagamos o preço de crescer dói, então grite bem alto, sabe, chega, chega, eu não quero mais, não importa o que os outros vão pensar, chega, convide, apresente, fale, faça, mostre o produto, as pessoas vão falar mal, Tiago, e dane-se, passa para o próximo, porque você sabe o que você tem nas mãos, você sabe a ferramenta, eu não quero a dor do remorso para a sua vida, eu escolhi uma vida extraordinária, eu escolhi uma vida plena, épica, extraordinária, maravilhosa, mas eu quero, eu estou aqui oferecendo para você, uma oportunidade de você ter na sua vida, uma vida extraordinária também, eu não quero a dor do remorso para a sua vida, eu quero a dor do crescimento, a dor do hoje, para viver uma vida extraordinária amanhã, pensamentos como, ah Tiago, e se eu morrer amanhã, pensamento, esse pensamento, é pensamento de gente medíocre, que está na média, não entenda medíocre como algo ruim, medíocre é alguém que está na média, simples assim, e pensamento como, ah, mas eu tenho que aproveitar a vida, e se eu morrer amanhã, esse é um pensamento de gente medíocre, não pensa isso, porque estatisticamente você vai estar vivo amanhã, viva sim o hoje, viva o presente, seja grato, saiba exatamente onde você vai chegar, sem esquecer de onde você veio, mas, mas, desafie-se, faça por merecer, pague hoje, o preço, e a dor do crescimento, para não viver uma dor do remorso, eterna, depois, enfim, e você tem que se privar de tudo, então assim, chega, 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 grite alto, sai na janela, depois que acabar isso aqui, e dê um grito bem alto, chega, simplesmente assim, isso vai ser libertador na sua vida, e vai em busca, amanhã cedo, ou hoje, depois dessa live, já estamos nove horas, ah, deu tempo, e daí, eu não quero saber, se você não pode mais ficar aqui, está tudo bem, está tudo bem, meu amigo, sabe por que eu acredito? Cada um tem a vida que merece, é, às vezes isso dói, a pessoa que não está preparada para ouvir, às vezes pensa que isso dói, mas sabe por que eu acredito que cada um tem a vida que merece? Porque você pode fazer as suas escolhas, tudo na sua vida, as suas escolhas que você faz, a rotina que você tem, define quem você é, as pessoas que estão à sua volta, definem quem você é, a escolha que você tem hoje, da dor do crescimento, ou a dor do remorso lá na frente, é você que decide, você entende, por isso que tem o que você merece, se você não está feliz, se você quer algo mais para a sua vida, grite, chega, e vai em busca de tudo que é seu por direito, você foi criado, Deus criou nós, a imagem e a semelhança dele, para sermos felizes, prósperos, e para crescer, sim, existe a parábola dos talentos, que é a maior prova disso, mas é você que faz essa escolha, não é eu, eu apenas estou tentando mostrar para você, o que os meus olhos veem, mas é uma decisão que está nas suas mãos, e o que você decidir, está tudo bem, porque é a sua vida, eu decidi fazer, como minha mãe sempre diz, essa frase eu amo, se é para alguém desistir, se for para alguém desistir, que não seja eu, eu não vou desistir, eu não vou parar, aconteça o que acontecer, eu não, aqui não acontece.